Olá! Hoje vamos aprender uma música muito, muito fácil. É uma música em Dó, que na concertina em Dó vou tocar nos botões do meio, se eu tiver 12 botões, na mão esquerda, ou nos botões em baixo, se eu só tiver 8 botões. E também vou usar apenas 3 botões para a primeira parte, na mão direita, e 3 botões para a segunda parte. Começa neste botão, que é o 5º botão a contar de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, na fila do meio. E começa a repetir, duas notas. Ok? E depois vai à fila de dentro e volta à fila do meio. Ok? A primeira parte é sempre assim. Vou tocar uma vez, mais devagarinho. Ok? Última vez, e agora um bocadinho mais rápido. E a música começa assim, repetindo isto duas vezes. E para a segunda vez, eu carrego no mesmo botão, mas vou abrir. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas agora tudo a abrir. E quando volta ao último botão, que eu já fiz a segunda vez, vou fazer a fechar. No sexto botão. Ok? Começa tudo no quinto, e depois faz uma vez no sexto, a abrir, depois a fechar. Vamos lá ver? Ok, esta é a primeira parte. Uma vez a fechar, outra vez a abrir. Depois, a segunda parte vai ser exatamente a mesma coisa, mas eu vou ao quarto botão. Vou só descer um botão e vou fazer exatamente a mesma coisa. Ok? E repito isto. E agora a mesma coisa, neste último botão, vou abrir. Ok? E agora tudo de seguida, devagarinho. Ok? E agora tudo de seguida, devagarinho. E depois volta a repetir tudo outra vez. Ok. Como é que funciona a mão esquerda? A mão esquerda vai sempre ter o baixo em cima, ou seja, vou tocar uma vez no baixo, no botão de baixo, e no botão de cima que é o acorde, ou seja... E depois exatamente a mesma coisa quando estou a abrir. Sempre a mesma coisa, mas um bocadinho picado, e sem fazer muito barulho com os botões. Ok? Então, quando treinar, eu tenho que treinar devagarinho, e para saber que botão vem a seguir na mão direita e que botão vem a seguir na mão esquerda. Nesta, a mão esquerda é fácil, porque vai sempre ter baixo em cima, baixo em cima, baixo em cima, por isso, se eu souber bem a mão direita, basta eu me lembrar que ok, já toquei o botão de baixo e agora vou tocar o botão de cima. Ok? Outra vez? E reparem como eu mudo o abrir e o fechar. com soante a mão direita, e que por acaso calha quando eu estou aqui no botão de cima. Normalmente é quando estamos no botão de baixo, mas nesta música é quando estamos no botão de baixo em cima, que vamos a este botão ou a este botão. Última vez, a música do princípio ao fim. A música do princípio ao fim. A música do princípio ao fim. A música do princípio ao fim.